Seja muito bem-vindo ao canal Tina Ensinando. Eu sou Tina Leon e hoje eu quero compartilhar com você uma técnica bem legal, um trabalho muito legal que eu fiz, muito simples e fácil. Tenho certeza que você vai fazer e vai gostar muito do resultado. Antes de começar o passo a passo, eu já vou fazer um convite bem especial para você. Se inscreve agora no canal. Tem aqui abaixo o nome inscreva-se e depois você clica no sininho para saber todas as vezes que eu trouxer um vídeo aqui para o canal. Também quero te convidar para se tornar membro do canal e contribuir com uma quantia bem simbólica para que nós possamos investir mais em equipamentos e melhorar cada vez mais a qualidade dos vídeos, de áudio, tá? E também a compra de material para trazer técnicas para você, trazer trabalhos novos. Eu quero que você fique atento porque durante a execução do trabalho, eu vou colocar aqui na tela o nome de cada material que eu vou usar. Então, ele vai ficar disponível aqui. Você vai assistindo para... Anota no caderninho para depois você saber tudo que eu usei, tá bom? Uma dica ótima. Então, olha, é o trabalho que eu trouxe para você e agora, bora lá! Bora fazer arte! Então, eu vou fazer o trabalho nessa garrafa, tá? Mas eu trouxe uma maneira de explicar melhor para você como que eu cheguei nesse ponto aqui. Bom, então, eu vou demonstrar no vidro o que eu fiz na garrafa, tá? Eu passei... Eu usei primer, tá? Passei uma demão de primer, porque ele fica mais grosseiro, tá? Fica mais rugoso e mais fácil de aderir o papel. Então, eu fiz isso, aguardei secagem e o que eu vou fazer é pegar pedaços de papel, tá? Revista. O ideal é que seja revista mesmo, não deve ser jornal, porque o papel é diferente, a composição do papel da revista é diferente do jornal. E eu optei por fazer o seguinte, ó. As partes que estão escuras, no caso aqui, ó, ele tem cores, essas cores mais fortes, essas cores mais fortes eu deixo pra fora e a cor mais clara eu deixo pra dentro, porque isso vai me ajudar. Olha, você vai já saber como que vai ficar esse trabalho. Então, olha, eu passo cola, cola branca de artesanato mesmo, eu passo no papel e colo no vidro. Quando eu vi que não tem cola, eu venho e arrumo. E também, a montagem dos papéis são aleatórios, tá? Então, aqui, olha, eu vejo que essa cor aqui tá mais forte, aí eu passo. Então, olha, eu vou fazendo assim, olha, deixando um espaço. Esse trabalho é opcional, eu não quero sobrepor. Caso você queira sobrepor, não tem problema, tá? Eu quero deixar um espaço entre eles, porque aí você vai ver que vai ficar um efeito parecido com pedra, aquelas pedras que a gente vê na rua. Então, fica comigo pra ir acompanhando passo a passo, tá? Assim, eu esqueci de um detalhe, que é, antes de colar o papel, eu passei tinta, tá? Pode ser tinta PVA, pode ser tinta acrílica. Eu utilizei uma tinta, pode ser na cor palha, branco. Eu utilizei uma corzinha, assim, bem clarinha, que não foi o branco, mas também não foi uma cor muito forte. E eu mostro já, fique aí que eu já mostro na garrafa, que já está um passo adiantado. Mas eu quero fazer aqui pra você entender quando eu mostrar a garrafa. Então, aguarde aí um pouquinho. Então, vai ser praticamente isso. Eu vou colar aleatório os pedaços de papel sobre o vidro, tá? Aqui, olha, eu tenho dois, tenho frente e verso, eu vou escolher um pra colocar aqui. E aí, você vai rasgar esse papel pequeno, grande, do tamanho que você quiser. O importante é que ele fique bem assimétrico, bem com tamanhos diferentes, tá? Então, eu vou deixar isso aqui e vou passar já pra a garrafa que já está um passo adiantado. Então, eu fui colando, ó. Você vê que tem papéis grandes, papéis pequenos. De acordo, eu vou tampando, vou ajustando os papéis de acordo com a necessidade. E aqui dá pra perceber a tinta que eu disse que já havia colado, passado, antes de colar o jornal, tá? Então, agora, o próximo passo é passar um tecido, uma esponjinha, aquelas buchas que o pessoal usa em carro mesmo, de algodão, né? No meu caso, eu vou usar uma malhinha, tá? Vou usar malha. Vou usar thinner, que compra aí material de construção. Algumas pessoas gostam de tirar também, de remover essa tinta com acetona. É uma opção. Quem quiser pode fazer ou pode fazer com solvente. Algumas vezes eu já tentei com solvente e não consegui. Por isso que eu vou logo com o tina, porque eu sei que funciona, né? Então, eu vou fazer isso aqui. Vamos passar na garrafa inteira, sobre os papéis, pra descolorir eles. Vê, olha, quando eu vou passando, ela vai manchando o rasgadinho, as bordinhas rasgadas. Também vai mudando o tecido, pra poder ir arrancando mais a tinta. Então, olha, eu já removei tudo. Agora, uma dica bem importante. Trabalhar com thinner, tem que ter cuidado, porque ele vai remover a tinta também, tá? Então, não esfrega muito. Não esfrega muito. Esfrega de leve no papel. E se você começar a esfregar muito no mesmo lugar, você vai ver que vai arrancar a tinta que você já colocou. Certo? Então, continue, porque nós vamos fazer trabalho com biscuit, tá? E só tá usando muito biscuit, eu vou fazer decoração nessa garrafa com biscuit. Fica aí, aguarda. Eu terminei essa parte, tá? E agora eu vou impermeabilizar. Muitas pessoas perguntam aqui no canal se passa algum produto pra impermeabilizar. Qual é o momento de passar o verniz, tá? Então, nesse caso aqui, se eu quiser decorar, o momento é esse. Então, eu vou passar só pra proteger esse papel. Eu vou trabalhar com uma resina. Eu comprei em loja de material de construção, tá? É uma resina acrílica, tá? Pode usar verniz acrílico fosco, verniz acrílico brilhante, verniz spray. Use o verniz que você tiver e que você gostar. Esse que eu vou usar é a base de água. Então, olha, eu vou passar o verniz, vou secar pra poder continuar o trabalho. Então, olha, a garrafa já está seca, tá? O trabalho já está seco. Eu vou agora usar isso aqui, é biscuit, tá? Os arabesco em biscuit, eles são maleáveis. E aí, eu vou trabalhar com ele. E você quer saber como que eu vou fazer com ele? Aguarde mais um instante. Eu vou ensinar como pintar e como decorar a garrafa. Então, eu já tenho um que eu pintei, olha, tá? E agora eu vou pintar o outro. Vou forrar minha mesa aqui com esse papel. Como vai ser bem rapidinho, eu nem vou colocar a tinta em outro lugar. Vou só pegar daqui mesmo. Como a peça é branca, eu preciso olhar direitinho em todo lugar pra pintar, deixar ela toda pintadinha de verde. Isso aqui pode ser uma outra cor. Eu gosto, eu optei pelo verde. Agora, eu quero saber a cor que você preferia, que você gosta. Se você, quando você fizer o seu trabalho, você vai usar a kiko. Se você não tiver uma resina, um arabesco desse de biscuit, pode trabalhar com ela, aquelas rendinhas de geladeira, de plástico. Pode trabalhar também com outras coisas pra você decorar. E pode deixar ela desse jeito também. Eu me lembrei de renda, pra trabalhar a rendinha plástica. Você teve alguma ideia agora? Digita aqui embaixo qual foi a ideia que você teve pra gente fazer um trabalho assim. É impossível não sujar a mão, hein? Quem pensa que eu não sujo a mão, suja sim, viu? Agora, como ele tá esse verde fechado, essa cor que eu estou usando, é uma tinta metálica e é o verde oliva, tá? Ó, é o verde oliva. Então, eu vou usar uma cor pra abrir mais esse tom aqui. Vou usar um tom mais claro, né? Aí, eu vou usar o metal e couro rico, tá? Metal e couro rico. Vou pegar um pincel de cerdas. Vou sujar também ele aqui um pouquinho. Vou tirar o excesso. Vou fazer um teste com a tinta, pra ver se eu vou gostar. Se eu não gostar, aí eu vou passar pra um outro produto. O pincel estava seco, sujei na tinta. Agora, eu deixo ele assim, com a mão bem leve. Opa! Já serviu com ele. Nem preciso mais usar pasta metálica. É mais fácil você conseguir trabalhar com tinta, porque pode ser que na região que você mora e não tenha pasta metálica. E ela também tem um poder, é mais caro, né? Pra você comprar. Então, se tinta resolve e custa mais barato. Só isso aqui. Olha, olha que diferença. Então, eu vou fazer com esse aqui também. Bom, eu estou usando esse tom de dourado, mas eu acho que um prata também fica bonito. Prata com verde. Você acha que fica legal? Ou vermelho com verde? E aí, deixa aqui embaixo. Quero saber, vai assistindo e conversando comigo, pra depois eu ler seu comentário. Prontinho. Gastei pouquíssima tinta pra pintar essa peça e pra fazer também esse sujinho, que pode ser uma pátina seca, tá? Com pincel. Agora, vamos colar. Caso você queira saber quem, onde foi que eu comprei isso aqui, pode perguntar, deixar seu comentário aqui embaixo. E onde é que você comprou? E eu respondo pra você. Pra colar, pra colar, pra colar esse aplique, esse é um aplique de biscuit, eu vou usar um pouquinho de cola branca e um pouquinho de cola instantânea. Tem que misturar as duas? Não. Porque se eu deixar só a cola branca, eu vou ter que ficar segurando mais um pouco. Ela cola, mas ela não é instantânea, não cola de imediato, tá? Aí eu coloco a instantânea. E às vezes, quando coloca só instantânea, pode ser que depois ela resseque e solte. Se tiver as duas, isso não acontece. Então, olha, ficou assim, mas eu quero fazer uma decoração a mais, né? Então, eu vou usar essa passamanaria, tá? Isso aqui é opcional, se você não quiser fazer, não precisa. Eu vou usar cola instantânea. Agora, tenha cuidado, porque a cola instantânea, ela mancha, tá? Se você colocar em excesso, pode manchar a sua passamanaria. E eu vou colocar essa cor, porque ela conversa com essa cor que eu coloquei aqui em cima do verde. Aí, como eu tenho esse aqui também, posso fazer uma brincadeira aqui, né? Uma pequena decoração aqui. Poderia colocar em cima e embaixo. Isso aqui é só sugestão. E eu gosto de saber sempre a sua opinião. Eu sei que tem pessoas que vai gostar com essa sugestão. E vai ter pessoas que vai preferir a garrafa sem nada. Só com o efeito pedra mesmo. Tá tudo bem. Então, a pessoa se empolga e já vai fazer em cima também. E aí, vai ficar essa barrinha embaixo. Tina, eu não tenho passamanaria, eu não tenho essas fitinhas que você tá usando. Não use, ou então improvise, faça alguma coisa legal. Sabe também o que eu já vi algumas pessoas fazer? Biquinho de crochê, tá? Mas se você não gosta esse estilo, né? Com renda, com... Não faça. E aí, vai ficar... E aí, vai ficar... Eu gostei do resultado, tá? E você? Você gostou? Gostou da sugestão? Vai fazer? Me marque lá no Insta, arrobatinaensinando E eu vou ver o seu trabalho E ainda vou deixar um coração no seu trabalho Tá bom? Então, eu espero que você tenha gostado Quero ver seu comentário A respeito das cores A respeito do seu gosto pessoal Pra fazer uma decoração dessa Aguardo você Um super beijo E gratidão Tchau